E aí galera, tudo bem? Pra quem me conhece, sou o André da Equipe Space Arts Estou aqui hoje pra mostrar pra vocês A mais nova técnica de pinturas que vem crescendo no Brasil O WTP ou o After Transprint Confira um dos vídeos aí Galera, beleza? Estou aqui O André e junto comigo está o Maicon Lá de Mogi das Cruzes, vem fazer o curso presencial Tá aí o Maicon, tá gostando, Maicon? Da hora o curso, hein, mano? Da hora mesmo? Estou aqui no Centro de São Paulo, aqui na Special Arts Vim lá de Mogi das Cruzes Vai levar novidade pra sua região Então o pessoal que está vendo esse vídeo aí de Mogi das Cruzes Está aí, ó, Maicon, entra em contato com ele Depois ele vai deixar o telefone dele E vocês podem estar fazendo o serviço lá na sua região É isso? Logo lá que eu vou estar lançando uma lojinha lá E a gente vai estar fazendo esse serviço aí bacana Vai lá, personalizar carro, roda, capacete Qualquer peça que vocês queiram Então está aqui o Maicon fazendo o mergulho de uma roda Pra vocês verem que bacana que vai ficar Vamos lá, Maicon? Então é com você, você que é o mestre agora Então com todo cuidado aí o Maicon Está preparando a película pra colocar na água Ele vem desenrolando com calma É um serviço que é delicado Cuidadoso Não é tão fácil como se parece E a gente que vê só acha que é só mergulhar Mas tem um preparadozinho aí antes, né? Justamente Então tem todo o preparo antes As técnicas, né? Que, cara, é legal É legal aí ter esse aprendizado Então o Maicon colocou a película na água de forma correta Deixa eu verificar aqui Show de bola Sem bolha As películas estão sendo hidratadas Ele vai ajustar as regras e então fazer o mergulho Sempre com cuidado Porque a película não pode cair algo em cima Então o Maicon vai tomar todo esse cuidado Porque ele já viu como que é Vai travar a parte de cima Aqui você pode deixar um pouquinho afastado Sem problema Está aqui Vai travar a parte superior Ficou muito apertado Pega outra regra aqui, Maicon Pega essa espécie maior Não existe uma espécie maior Pronto Então a película travada Bom, tá aí A película já hidratada O Maicon vai passar a ativadora agora de forma correta E fazer o mergulho Vamos lá, Maicon? Vamos lá Então o Maicon está passando a ativadora aí As passadas Essa última você pode passar um pouco mais rápido, Maicon No meio Embaixo Show Agora ele vai fazer o mergulho, hein? Agora é a hora, galera Vai com o mergulho em 45 graus devagar E sempre de encontro à película Vamos lá Força aí, meu Devagarinho Não tenha pressa Não precisa de pressa Vai Vai afundando devagar Vai devagar Não deita a roda Vai de pé Vai ainda Vai afundando Vai afundando Devagarinho de encontrar a película Afunda devagar Não estraga Vai devagar Pode ir Isso aí, cara Afundando Sempre de encontrar a película Show de bola Vamos ver? Isso Show de bola Tá aí, galera Perfeito A roda IQ Nosso aluno Maicon Novo aluno que vai participar do grupo Suporte certificado Enfim, venham fazer o curso com a gente Obrigado, Maicon Belo serviço Você aí de Mogi das Cruzes Se você quer fazer isso no carro e na moto Tá o Maicon que vai estar mostrando pra vocês Logo mais tô lançando um Instagram Facebook Nosso contato aí Abrir uma loja aí Mas tá anunciando aí Fechou? Obrigadão aí, gente Valeu Valeu, galera Um abraço Tchau, tchau Agradeço E aí, galera Gostaram dos vídeos? Loucura, né? Então não percam Acesse o link aqui Se cadastra Que temos vagas abertas Para novas turmas Corram!